Ela tá com a faixa. Oi, 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 gente. Boa tarde, tudo bem com vocês? Gente, hoje é 3 de agosto de 2020 e eu voltei a trabalhar hoje, né? Então, tô aqui, ó, na faxina. Tô fazendo uma super faxina. Já limpei as gavetas aqui com candida, ó. Aí, passei candida nas gavetas. Aí, passei álcool. Aqui, essa gaveta aqui é da minha patroa. Essa aqui, ó, também é dela. Ó, aqui é o meu patrão, né? As gavetas dela aqui, eu já limpei tudo também. Já passei candida em tudo. Ó, aqui. E aí, agora tem essa parte aqui de baixo. Que eu vou terminar de limpar. Aí, aqui é o box. Ó, gente, quando vocês estão vendo, eu vou lavar todo o box. O box deles é bem assim, bem espaçoso, grande. E é um box bem bom de limpar mesmo. Não tá muito sujo, não. O chão, esse chão aqui é um chão especial. Não pode nem ir produto. Só que já foi jogado. Eu tô cinco meses sem vir aqui, ó. E agora, eu não sei o que a minha patroa jogou. Que eu, o chão, tô completamente desbotando. Só que, também, esse piso é bem fraquinho. Ele não pode ir nada de produto forte. Tem que jogar só detergente neutro, né? E é isso, gente. Então, tá assim. Tô fazendo faxina hoje. E agradecer a Deus, né? Pra mim. Porque eu tô conseguindo... Na verdade, eu tô voltando hoje e tô conseguindo voltar, né? A trabalhar. Então, eu tô muito grata a Deus. Eu vou... Hoje eu até vou na igreja, né? Agradecer a Deus. Porque... Só quem sabe, quem ficou tanto tempo sem voltar a trabalhar, sabe o quanto é difícil, né? Você ficar em casa, sem trabalhar. E... É isso, gente. Então, eu tô voltando hoje. Tô aqui, ó. Tirei todo o shampoo pra lavar. Vou dar uma lavada nesse shampoo. Lá nas embalagens, né? Secar e colocar no lugar de volta. E é isso, gente. É... Então, eu tô voltando hoje. E... Tô fazendo esse mini vídeo. Espero que vocês gostem. Tá bom? Eu não vou filmar fazendo a faxina. Porque eu já tô super atrasada. Eu comecei a faxina, eu acho que era 1h30 da tarde. 1h30 da tarde eu comecei. Comecei super tarde. E se eu for filmar, vai demorar mais ainda. Mas... E o meu celular, ele tá com a faixa no meio. E... Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei se eu mexi em alguma... Alguma tela. Alguma plaquinha. E mudou aqui. E tá com a faixa preta. Tá esquisito. Não tá filmando muito direito. Então, é isso, gente. Espero que vocês gostem. Um beijo no coração de vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Fico com Deus. Tchau.